Fala galera pedagoga, professor Johnny Nari para lhe dar 5 dicas importantes relacionadas a Paulo Freire que você não pode esquecer na hora da sua prova. Chega de cair naquelas pegadinhas na hora da prova, chega. Quando aparecer a pegadinha sobre Paulo Freire você joga longe porque a partir de agora você vai entender tudo sobre Paulo Freire. Vem comigo, é o seguinte, 5 dicas importantes que estão no livro da Pedagogia e da Autonomia de Paulo Freire que também fazem parte de toda a sua obra. Primeiro, a ideia de politicidade da educação. Gente, essa ideia é fundamental para entender toda a obra de Paulo Freire. Então quando ele traz para você a politicidade da educação, você tem que ficar atento, ok? Fique ligado nisso. A outra questão é a humildade pedagógica, essa relação de horizontalidade entre educando e educador. Outra dica importante, essa ideia traz consigo também a ideia de dialogicidade, de diálogo. Se eu tenho uma relação horizontal entre educando e educador, eu tenho uma dialogicidade. Essa concepção também te faz atentar na hora da prova, né? Crítica à educação bancária. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eu estou dizendo crítica, crítica. Paulo Freire não é a favor da educação bancária. As bancas vão querer pegar você. Então fique ligado nisso. Crítica à educação bancária. Ele questiona isso. Ele critica veementemente. Então toda vez que aparecer uma questão sobre crítica à educação bancária, você sabe que é verdadeira. Agora se ele disser que ele é a favor da educação bancária, bote como errado. Defesa da autonomia nos sujeitos. Essa perspectiva em que você sai da heteronomia para a autonomia também é uma perspectiva muito presente na obra de Paulo Freire. Então vem comigo porque a gente vai ter mais dicas daqui a pouquinho. Vamos lá. Tchau, tchau.